Bem, povo abençoado, hoje no nosso pão da hora do almoço eu quero compartilhar um pouco antes de vocês voltarem aos seus escritórios, nós estamos examinando um aspecto muito importante da salvação cristã para vocês que têm acompanhado a nossa conversa, as mensagens do Senhor nas nossas transmissões globais ao vivo e nós temos examinado o juízo do Deus Todo-Poderoso, talvez você não estava sintonizado antes, mas hoje alguém te convidou e você sintonizou, nós estamos olhando o que acontece com você quando você termina esta vida, ontem nós vimos o livro de Hebreus capítulo 9 versículo 27, ele diz, assim como ao homem está determinado morrer uma única vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo foi sacrificado uma única vez para remover os pecados de muito e ele aparecerá uma segunda vez, não mais para lidar com o pecado, mas para aqueles que estão aguardando por ele. Então nós olhamos esta escritura, que é a nossa escritura base, e nós vimos muito claramente que o Senhor está dizendo, esta escritura nos diz muito claramente que cada pessoa vai morrer, mas o Senhor Deus já determinou para cada pessoa o dia quando vão morrer, a não ser que o arrebatamento aconteça, você seja achado santo e você entra no reino de Deus antes de morrer, assim como Enoque fez. Então nós vimos muito claramente que se a Bíblia está dizendo que a sua vida é tão curta assim, então já está determinado o tempo pelo Senhor, então como que nós devemos viver como cristãos naquele escritório onde você trabalha, no seu local de trabalho, nas suas lojas, onde você está naquele lugar, naquela obra de construção, na escola, então como você deve viver agora que você está ciente? E o Senhor disse que cada pessoa tem um encontro marcado com a morte. Se você quiser saber se esta escritura é correta, simplesmente ande nos cemitérios, vá aos cemitérios e você vai ver os túmulos, 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 ou vá aos necrotérios e você vai ver muitas pessoas que morreram. E é por isso que algumas vezes a Bíblia diz que é melhor você estar em um funeral do que estar em uma festa, porque no funeral você pode aprender uma lição ou dois, esse homem foi enterrado, a vida dele acabou, significando talvez um dia seja eu naquele caixão, mas então como eu me preparei, como eu terei me preparado? E nós vimos muito claramente que o Senhor está dizendo que a vida do homem, se você olhar no livro de 1 Pedro 1, versículo 24, ele diz o seguinte, a palavra do Senhor permanece para sempre, novamente ele está te encorajando a ouvir ao Senhor, a confiar no Senhor, quer você seja advogado, médico, ou cirurgião, ministro do governo, ou parlamento, senador, o que quer de qualquer país do exterior, não importa se é desenvolvido ou não, então você pode ser primeiro-ministro, presidente, não importa, ele está dizendo que todos nós fomos submetidos a esta lei da criação pelo nosso Criador Jeová e ele decidiu que cada pessoa tem um dia determinado onde terá um encontro com a morte quando sair desta vida. Mas como nós nos preparamos para a vida depois? Mas lembre-se que ficou muito claro para nós que a humanidade vive para sempre. A vida do homem é eterna, a alma é eterna, então quando você morrer, você precisará ter determinado onde você passará sua eternidade. Se você ver o livro de Mateus, capítulo 25, versículo 41, ele vem muito claramente para definir para vocês que a sua alma é eterna, então ele dirá àqueles à sua esquerda, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e os seus anjos. Novamente, o fogo eterno, uma punição eterna que está esperando aqueles aqueles que foram rebeldes nesta vida, aqueles que não receberam Jesus e nos seus escritórios estão procurando homens e mulheres, então impressionando-os com a sua forma de falar, a sua forma entretendo imoralidade. O versículo 46, ele diz, Então, eles irão para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. Lembre-se que quando você morrer nesta vida, a morte é simplesmente um portão para a eternidade. Então, como você se preparou para viver a eternidade? Onde você se preparou para passar a eternidade? Então, esta preparação de onde você passará a eternidade é feita aqui na Terra? Depois que você morre, nós vimos em Eclesiastes 11, 3, o Senhor está dizendo a respeito da morte, que onde quer que a árvore caia, quer que ela caia para o norte ou para o sul, onde quer que ela caia, ela ficará caída para sempre. Significando que se no ponto da morte você é justo e santo, então você vai para o céu e você permanecerá no céu eternamente. Mas se no ponto da morte você ainda está na imoralidade, pecado e mentiras e você não é nascido de novo e você cai na direção do inferno, lá você ficará eternamente. Você descobre que hoje muitos cristãos foram pegos na apostasia deste dia. Muitos cristãos estão vivendo a sua vida negligentemente, sem saber que há consequências. Isto, a vida de pecado não se aplica apenas àqueles que não são nascidos de novo. Até mesmo na igreja hoje há tanto pecado. Eles estão vivendo hoje como se eles não estivessem cientes de que a porta, quando você morre, a morte é apenas uma porta para a eternidade. E então ele fala da igreja no livro de 2 Timóteo 3, de vou ler os versículos de 2 a 5, ele diz, Saiba disto, que nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão amantes de si mesmos, amantes do dinheiro, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, brutais, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus. Então você vê que isso realmente descreve esta geração, esta igreja deste dia presente. Eles têm uma forma de piedade, mas eles negam o poder. Afaste-se também destes. Ele está dizendo que hoje, quando você olha para a igreja, os seus aleijados são aleijados na igreja, os enfermos ficam enfermos, psiquiatras estão fazendo consultas dentro da igreja, psicólogos estão fazendo aconselhamentos clínicos dentro da igreja, o poder do sangue de Jesus foi removido. Como? E por quê? Porque eles jogaram fora a cruz e o sangue de Jesus da corrente principal da salvação cristã desta era. Eles estão vivendo como cristãos modernos, e entretanto, Deus do céu que nos enviou Cristo Jesus para morrer na cruz, Ele nos deu o poder supremo. Nós deveríamos ser à luz, formadores de opinião. E é por isso que você vê aqui que toda vez que os aleijados estão andando, nós estamos anunciando na mídia social e trending número um na mídia social, porque as pessoas ficam sabendo que há solução e há esperança, além da tempestade, do caos e da melancolia, tristeza, divórcios e depressão desses dias. Agora eles estão vendo esperança. E Ele diz agora novamente, porque a igreja tem sido complacente e se comprometeu, ela está vivendo uma vida sem poder. Então ela não tem podido evangelizar o mundo, porque o mundo a conquistou. Ela está se vestindo como o mundo, e é por isso que é um grande problema, porque a igreja deveria ser a luz do mundo. O poder da salvação é a manifestação de viver uma vida, uma nova vida, com um novo nome, a novidade de vida, que quando as pessoas te veem, eles dizem, uau, você mudou, você costumava estar em depressão, vendo psicólogos o tempo inteiro, e agora eu vejo você feliz, você está se vestindo com santidade, você não precisa mais ficar procurando homens para te dar alegria. Qual é o teu segredo? Salvação. A verdadeira salvação da cruz e do sangue de Jesus. A salvação do arrependimento, santidade e justiça, que trouxe poder ao seu cristianismo, poder na sua salvação. E Ele diz que este poder é a novidade de vida que você tem, vivendo a sua vida como Cristo fez, vivendo em santidade, vivendo um estilo de vida espiritual, vivendo em uma íntima comunhão com Deus, com o Espírito Santo e com Cristo. E este poder na vida do cristão é o arrependimento, o coração arrependido, apartando-se do pecado, a regeneração do seu coração, a morte do eu, a renúncia do pecado, vida ressureta, separação do pecado, vivendo uma vida ungida no Espírito Santo. Se você olhar no livro do Apocalipse, capítulo 4, enquanto eu termino agora, Apocalipse, capítulo 4, Ele realmente expõe este poder no qual você deve estar vivendo como cristão. No versículo 11 de Apocalipse 4, Ele diz, Digno és, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque tu criastes todas as coisas, e por tua vontade elas foram criadas e vieram a existir. Elas vieram a existir novamente pela sua vontade, elas foram criadas e vieram a existir. Este poder, Ele que tem o poder, Ele é aquele que dá a salvação do poder. E então, se você olhar a forma como a igreja está vivendo hoje, ela está vivendo sem poder, nós somos chamados cristãos para viver uma salvação cristã, cuja salvação é o verdadeiro poder de Deus. O Deus que nos enviou Cristo está sendo revelado aqui em Apocalipse 4, 11. Então, nós devemos viver a nossa vida no fundamento do Deus que é digno, que é o Deus Todo-Poderoso, o Deus que recebe a glória, a honra e o poder. O seu trono é um trono de poder, e Ele criou todas as coisas com este poder, e pela vontade dEle foram criadas e vieram a existir. Então, nós estamos fundamentados no poder do Deus Todo-Poderoso. Como que nós podemos viver como aqueles que não têm Cristo? Aqueles que estão procurando ajuda, nós é que somos a ajuda deles para trazer Jesus para eles nesta era. Então, o Senhor, essencialmente, está dizendo que quando nós somos nascidos de novo e nós abraçamos a salvação da justiça, santidade e arrependimento, então, a nossa conversão é que nós somos totalmente convertidos do pecado para a salvação. Então, nós poderemos, então, evangelizar e testemunhar Cristo, porque nós derrotamos o diabo. Então, se você olhar Lucas 4, versículos de 1 a 4, o mesmo Cristo que nos deu salvação, Ele derrotou o Satanás no deserto, Ele quebrou as costas dEle. E este é o fundamento sobre o qual a sua salvação cristã deve ter sido construída. Então, nós deveríamos viver com poder. Por quê? Porque nós estamos muito cientes que a nossa vida aqui é muito determinante, ela é muito curta. O homem já está determinado um dia especial para morrer, então, depois disso, terá que encarar o juízo. Hoje, a maior parte dos cristãos estão vivendo e rolando no pecado. Por quê? Porque eles não estão vivendo no poder do sangue de Jesus. Veja o que está acontecendo neste ministério. Olha o tipo de aleijados que andaram ontem. Eu estou pedindo para os nossos grupos de WhatsApp para divulgar esses aleijados que andaram em Eugênia ontem, para que as pessoas possam saber do que é que eu estou falando. Onde os hospitais e os médicos e os especialistas perderam as esperanças, então, o sangue de Jesus, quando eu decretei de Nairobi, lavou-os e então renovou-os e deu a eles uma nova vida. E esta é a simulação da novidade de vida que você, como crente, precisa experimentar quando vem de uma vida de pecado para a salvação. Agora está vivendo com poder, andando com poder. E é por isso que, enquanto nós concluímos este pão diário hoje, eu quero perguntar para você, como você tem vivido a sua vida na Terra? Se você morrer hoje, você vai poder encontrar o seu Criador? Porque nós vimos muito claramente que no livro de Hebreus, capítulo 9, versículo 27, ele diz muito claramente, com absoluta claridade, que para cada pessoa que foi criada por Jeová, ele diz, assim como, novamente, assim como está determinado ao homem morrer uma única vez, e depois disso, encarar o juízo. Cada pessoa tem um encontro marcado com a morte. De alguma forma, vocês vão morrer. Este mundo não é o seu lar permanente. Há uma eternidade adiante de nós aqui. Depois da morte, a morte é apenas uma porta. Você entra na dimensão da eternidade. Você está ciente de que você vai ter que encontrar o seu Deus e prestar contas? Você está pronto para encontrar o seu Deus se você morrer hoje? É por isso que, enquanto vocês estão nos seus escritórios, eu quero que vocês pensem a respeito destas coisas. Para aqueles de vocês que quiserem receber o Senhor, para que vocês possam começar em novidade de vida, repitam esta curta oração de um minuto. Diga, Poderoso Senhor Jesus, eu me arrependo de todo o pecado e me aparto de toda a iniquidade e abro meu coração para ti e te recebo no meu coração como meu Senhor e Salvador. E eu te peço, meu Senhor Jesus, para renovar a minha vida e para estabelecer a cruz e o sangue no meu coração e dá-me uma salvação de poder para que eu possa derrotar o pecado e ser santo e viver uma vida irrepreensível e além de todas as repreensões do pecado e iniquidade que capturaram esta geração. Prepara-me para a tua vinda para que eu possa entrar no eterno e glorioso reino de Deus, no poderoso nome de Jesus, eu nasci de novo. Se você fez esta oração, as nossas linhas estão abertas, mas lembre-se sempre, mantenha sempre em mente que nós somos peregrinos, nós somos viajantes nesta terra, nós somos inquilinos nesta terra, somos forasteiros. Muito brevemente, cada pessoa vai deixar esta terra, não importa qual seja a sua profissão e então naquele tempo vocês terão que encarar o juízo de Deus. Se você viveu bem, como cristão, nascido de novo e santo, você vai entrar no céu em paz e eterna celebração. Como eu li para vocês, em Mateus 25, 46, os justos entrarão na vida eterna, os ímpios irão para a punição eterna, para o fogo do inferno que é insuportável e vocês veem muito claramente que no inferno há choro eterno. O lago de fogo, o reino do fogo, o lugar de tormento, os vermes nunca morrem, o fogo consumidor, lugar de tormento, lugar onde as pessoas agora decidem clamar a Deus, mas será tarde demais. Então, antes de você chegar lá, continue pensando a respeito disso, deixa isso navegar sua vida e formar sua vida para calibrar sua vida cristã, para que você saiba que algum dia você vai morrer, mas onde você passará sua eternidade? A vida nesta terra, mesmo que eu te dê 150 anos, será muito curto. Um bilhão de anos, um trilhão de anos depois de você morrer, a eternidade nem terá começado ainda. Que o Senhor os abençoe, eu os verei amanhã, eu os verei amanhã. Obrigado, o Messias está vindo. Amém. Música Legenda Adriana Zanotto